Tô brigado pra mulher, agora vou fugir de casa Vou pôr pro baile do Paulinho, porque rola cachorrada Hoje eu fico embrasado e não vou sair daqui Vou mudar de endereço agora, minha goma é aqui Perereca pra lá, perereca pra ali Pula, 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 pula por cima de mim Perereca pra lá, perereca pra ali Pula por cima de mim Perereca pra lá, perereca pra ali Pula por cima de mim Hoje a droga não acaba e a putaria não tem fim Pode chamar o 9-0 e os vizinhos não vão dormir Perereca pra lá, perereca pra ali Pula por cima de mim Hoje a droga não acaba e a putaria não tem fim Pode chamar o 9-0 e os vizinhos não vão dormir Perereca pra lá, perereca pra ali Pula por cima de mim Perereca pra lá, perereca pra ali Pula por cima de mim Obrigado pra mulher Agora vou fugir de casa Agora vou fugir de casa Vou pro baile do Paulinho Porque rola cachorrada Hoje eu fico embrasado e não vou sair daqui Vou mudar de endereço agora, minha goma é aqui Perereca pra lá, perereca pra ali Pula, 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 pula por cima de mim Perereca pra lá, perereca pra ali Pula por cima de mim Perereca pra lá, perereca pra ali Pula por cima de mim Hoje a droga não acaba e a putaria não tem fim Pode chamar o 9-0 e os vizinhos não vão dormir Perereca pra lá, perereca pra ali Pula por cima de mim Hoje a droga não acaba e a putaria não tem fim Pode chamar o 9-0 e os vizinhos não vão dormir Perereca pra lá, perereca pra ali Pula por cima de mim Perereca pra lá, perereca pra ali Pula por cima de mim Perereca pra ali Perereca pra lá, perereca pra ali Pula por cima de mim Perereca pra lá Por cima de mim Obrigado.